Eu estou aqui, vai para o Marco, para o Luiz, para o meu pai, para a Maria. Eu estou aqui, vai para o Luiz, para o Luiz, para o Luiz. Eu estou aqui, vai para o Luiz, para o Luiz. Eu estou aqui, vai 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 para o Luiz. Siga, mas de Blade O Quando você está no palco, não é tão falla Se não se me amou Seja o seu lugar, depois Você está no palco, não é tão liso Mas, eu já não sou Somente o meu amor Música 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 Oh, I'm gonna be right here Relax, deep, oh, oh Don't stop believing Oh, I'm gonna be right here Relax, deep, oh, oh Don't stop believing Oh, I'm gonna be right here Hold on to the people, yeah People, people Don't stop believing Oh, I'm gonna be right here